90% dos ítalo-descendentes ficam, em tal do nosso trabalho, ficam aqui no estado de São Paulo e Campinas é uma cidade muito importante, acho que depois de São Paulo é a cidade para o consulado mais importante é o motivo por qual temos também um consul honorário aqui em Campinas que pode nos representar com as autoritagens mas as cidadanias são exclusivamente processadas pelo consulado diretamente porque é um assunto que a Argentina pode delegar aos consulados honorários